O Santo Padre Bento XVI proclamou ou promulgou, como todos sabem, um ano da fé em comemoração dos 50 anos de realização do Conselho Vaticano II e 20 anos da promulgação do Catecismo da Igreja Católica. Esses dois acontecimentos serviram para que a Igreja fosse lembrada não somente da importância desses acontecimentos, mas do que eles devem significar para todos nós, como imagens da fé que nós devemos professar. O próprio Papa Bento XVI começa o documento, a sua carta apostólica de promulgação deste ano da fé, dizendo a porta da fé nos introduz numa vida de comunhão com Deus e nos permite entrar na vida da Igreja. E eu gostaria de aproveitar este momento para refletir, transmitir o meu pensamento sobre o ano da fé, mas considerando especialmente na vida da Igreja. a fé é um dom de Deus e Jesus Cristo quis, de certo modo, condicionar a nossa demonstração, nosso testemunho, nosso exercício da fé, apoiando-nos no que a Igreja ensina, no que a Igreja vive. Realmente, a vida da Igreja está sobretudo aí, ou começa por aí. Começa por uma profissão de fé. E nós rezamos na missa, rezamos esta oração antes da comunhão, lembrando que a Igreja é animada pela fé. E nós rezamos, Olhai, Senhor, a fé que anima a vossa Igreja. De fato, a Igreja acolhe radicalmente a Palavra de Deus. vive esta Palavra. Procura refletir, professa e proclama constantemente a sua fé. E nos dá oportunidade de ler o que é o seu pensamento, através, sobretudo, do pensamento oficial do Papa, que é o representante vivo de Jesus Cristo na condução da sua Igreja, e nos interpreta a Igreja, a sua fé, a Palavra de Deus. E nós todos sabemos que ela é até exigente, eu diria, escrupulosa, no defender os elementos que constituem, o que favorecem o crescimento da fé. Os elementos doutrinais que vêm de nós, ou vêm dos teólogos, que facilitam a compreensão do sentido da fé para a nossa vida, ou o sentido do conteúdo da fé. E a Igreja é até escrupulosa, como eu disse, para defender contra qualquer desvio da verdadeira fé. Por isso, vamos começar a nossa reflexão, o nosso pensamento, vivendo o ideal de crer, é a nossa fé, crer como a Igreja crê. E crer sempre com a Igreja, que nos ensina os caminhos da fé verdadeira. A Igreja é a nossa fé, Obrigado.